Oi gente, boa tarde. Meu nome é Ivy. Eu vim falar para vocês hoje um pouco de jornada do consumidor e também alguns métodos de validação. Meu nome é Ivy, me chamam também de Incrível. Eu trabalho hoje como analista de inovação numa consultoria chamada Jojo Pagi, que é uma consultoria por design. Então, tudo que a gente for aplicar, ensinar aqui, eu me disponho a ajudar vocês com mentoria, consultoria, o que for. Vou deixar meus contatos aqui no final também e pode me chamar no cantinho, passo meu WhatsApp tranquilamente para a gente conversar. Trabalho também como diretora comercial. Eu tenho uma startup de marketing digital. Então, a gente faz toda essa administração de rede social, que chama Give. E também, eu sou gestora de um hub de inovação, que vai ser do BDMG, que é operacionado pela Nexthip Labs, que é feita pela LMV aqui no Brasil. Para vocês conhecerem, o Hubble é uma ótima oportunidade para vocês, empreendedores. Porque ele é um novo hub de inovação, como já disse, do BDMG, que vai abrir as portas para os 23 mil clientes que eles têm. Então, o Hubble, ele é totalmente... Está dando uma falha. Você quer... Vai dar ressonância se eu manter? Vai dar ressonância? Alô? Alô? Não? Desculpa, gente. O Hubble, ele vai fazer negócios. Ele é totalmente equity free. Então, vocês podem entrar para ele. A gente não vai pegar nem dinheiro e nem equity de vocês. Ele é também apoiado pelo CRI Minas, da Fundação Dom Cabral. Então, se inscrevam. A gente está com o primeiro bet aberto, selecionando fintechs e management softwares. São softwares de back office. CRM, ERP, softwares de gestão. Então, estejam convidados. Mas, para você entrar em um hub, como o Hubble, você precisa não ter simplesmente uma boa ideia de startup. Você precisa ter um modelo de negócio bem feito, parcerias consolidadas. E quando a gente fala de modelo de negócio, o que a gente espera de vocês é que, no mínimo, vocês tragam uma boa experiência para os seus usuários, para os seus consumidores. E é disso que eu vim falar para vocês hoje. Sobre como gerar experiência e sobre como melhorá-la. Para o Frasiano Simon, que é o criador do método At One, que é de modelagem de negócio, ele fala que a gente tem que colocar um chapéu de cliente e ver os nossos consumidores através do seu olhar. É fazer experiências para eles. É saber projetar o que eles querem. E não simplesmente o que a gente acha que pode ser bom para eles. Então, aqui, eu vou ensinar para vocês o que eu chamo de jornada do consumidor. Para essa jornada do consumidor, eu coloquei dois métodos, duas ferramentas de design de serviço. Que é a jornada do usuário e o blueprint. O jornada do usuário, ele tem um pequeno problema. Ele tem um foco apenas no sentimento do cliente e no que ele espera do serviço. E só na pré-venda. Já o blueprint, ele tem um foco no processo. E ele acaba excluindo o que o usuário precisa, quais as necessidades dele e o sentimento que ele tem ao fazer as ações. Então, já que um foca no cliente e o outro foca no processo, eu resolvi juntar os dois. E foi esse quadro aqui. São oito linhas e tem uma novidade quando simplesmente a gente junta essas duas ferramentas. Que é a linha de insights e dúvidas e também as colunas que eu trouxe o Growth Hacking para cá. Growth Hacking é uma ferramenta comercial. Ela também é usada no marketing. E ela melhora a quantidade de vendas, o crescimento da empresa. Porque, literalmente, ela cria formas de hackear as suas vendas. Hackear como chegar nesse usuário e como mantê-lo. E a gente colocou ele aqui como as colunas para fazer esse preenchimento. Para explicar melhor para vocês como usa essa ferramenta, eu trouxe o passo a passo de todas as linhas. A primeira é a de evidências físicas. Evidências físicas são nada mais como pontos de contato. É aqueles pontos fixos, templates prontos que o seu usuário vê. Como, por exemplo, seu site, uma landing page, um e-mail marketing que você manda para a sua base de usuários. E também postagens nas redes sociais, como Instagram e Facebook. Já a interação entre empresa e usuário é aquelas interações que não são fixas, que não são prontas. Por exemplo, quando você manda o seu e-mail marketing e o seu cliente te responde, você não tem uma resposta padrão, porque depende do que ele vai perguntar. Então, o que você faz é começar uma conversa com ele, uma interação diferente. Responder também no Instagram e no Facebook. Isso não é algo que você pensa antes. Então, essa interação, ela não é um ponto de contato. Ela é uma interação entre o usuário e a empresa. Ações do usuário. Ações do usuário é nada mais que as atividades que eles fazem até chegar naquele ponto de contato ou interação com você. Então, as ações podem ser simples. Desde ele pegar o celular para responder uma mensagem no WhatsApp, pegar o celular para mexer no Instagram. Ou pode ler o cardápio da sua loja física, ou simplesmente passar na porta dela e ver sua marca e toda a decoração da loja. Necessidades do usuário. Necessidades do usuário é saber o porquê que ele cometeu aquela ação. Ele pode fazer normalmente para se informar, como a gente vê muito no marketing de conteúdo. A gente hoje cria conteúdo para ele saber um pouco mais. É uma amostra do que a gente vai entregar para ele no final. Mas também ele pode fazer isso para se divertir, para ser feliz. Ou ter uma experiência única, como casar, como ir à Disney, como fazer uma viagem para a Europa. Ou simplesmente ele quer mandar um gif e fazer o cliente dele ou o amigo ter uma sensação diferente. E aqui é o sentimento. Como o seu cliente se sente? Ele se sente feliz? Ele se sente triste? Ele está curioso? Ele está bravo? Porque a gente sabe que algumas determinadas ações, eu posso ter uma sensação e vocês podem ter outra sensação. Então, você precisa sempre ver os dois lados da moeda. Ver tanto o positivo quanto o negativo. Ser pessimista e ser otimista. Porque quando você pensa de forma otimista, você não se prepara para os problemas que vão acontecer. Já quando você é pessimista, você não consegue melhorar o seu produto e quer usar boas experiências. Então, sempre se preocupam em ser otimista e pessimista a cada sentimento. Backstage. Vocês perceberam no mapa que tinha uma linha mais grossa. Daqui a pouco eu vou mostrar ele novamente. Vocês vão perceber. Essa linha mais grossa, ela é de visibilidade. Todos os pontos que eu dei até agora, é o que o seu cliente vê, sente, faz. É tudo ligado a ele. Já o abaixo dessa linha mais grossa, é tudo que você e sua equipe faz. É o seu backstage. Se você trabalha com algo manual, com um maker, alguém tem que cortar, alguém tem que decorar. Então, isso é o trabalho da sua equipe. Já se é algo digital, quem vai escrever o e-mail? Quem vai ser o suporte? Quem vai interagir com os clientes? E por fim, responsáveis. Para uma equipe chegar, ir para frente, chegar onde esperam, é muito importante todo mundo estar alinhado. E ser como se fosse uma equipe de futebol. Não dá para ter, ser todo mundo atacante ou todo mundo goleiro. Cada um tem o seu papel e isso para chegar no título. Então, é muito importante a sua empresa ter responsáveis delimitados. Por mais que a gente saiba que startup, todo mundo faz de tudo, a mesma pessoa que faz o café, é a mesma que responde e-mail, é a mesma que apresenta, você tem que saber quem é o responsável de cada coisa. Porque se vocês não souberem quem é, vai chegar uma hora que aquela tarefa não vai ter sido acontecida por falta de priorização e por falta de responsáveis. E a nova linha que a gente colocou, que é os insights e dúvidas. Os insights é quando você montar toda a sua jornada, você vai ver todo o processo, todo o mapa da sua empresa. E isso vai te fazer ter ótimas ideias. Isso vai te fazer pensar melhor onde melhorar o seu produto. E é nessa linha que você vai colocar as suas ideias. Porque quando você tem um mapa de jornada e começa a misturar do que já é pronto, do que já é feito com ideias, você não sabe o que foi validado e o que não foi validado. O que realmente seu cliente espera de você e o que seu cliente não espera de você. E as dúvidas. Vai ter algo que eu vou falar aqui que é de pontos de atenção. Às vezes a gente tem uma função que é muito repetitiva, como um suporte, uma reclamação do cliente. Então a gente tem que começar a melhorar para aquilo parar. Porque suporte é literalmente, às vezes, uma perda de tempo. É falta de melhoria, é falta de alinhamento do produto com o que o cliente quer. Então, você sendo um detetive, no meio do seu processo, no meio do seu serviço, você consegue projetar uma melhor experiência. Assim como é a Disney hoje. Um dos maiores cases de experiência do mundo. Que o que a pessoa sente ali, não tem em nenhum outro lugar. E tem que ter a mesma sensação com o seu produto. O que ele sente usando o seu serviço, por mais que tenha concorrentes que façam a mesma coisa, tem que ser único. Ele tem que querer ficar com você. Então, resumindo, esse é o Canvas e isso é todos os pontos que foram apresentados. O Growth Hacking que a gente aplicou em cima, exemplificando para vocês, por que essa separação? A aquisição é aquele momento que o seu cliente tem ver pela primeira vez o seu produto. É quando ele vê lá no Instagram, ou escuta no rádio, ou vê na TV, ou pela boca a boca. Já a coativação, é quando o seu cliente testa pela primeira vez o seu produto. Quando ele tem o primeiro contato. Retenção, é quando ele se torna recorrente. Ele usou a primeira vez, ele testou e ele se mantém usando. Já o encantamento, é quando você entrega a sua proposta de valor. Quando você chegou com o seu cliente e prometeu, é no encantamento que você vai entregar. Já a recomendação, ele é o boca a boca. Ele é o que vai fazer o seu cliente ver mais do que o valor que você prometeu. Ele vai querer que todo mundo sinta o que ele sente. Então, projetar o recomendação é muito importante. É muito importante você entregar a mais do que você promete. Senão, você está frustrando o seu cliente. Senão, você está entregando simplesmente a mesma coisa que os seus concorrentes entregam. Seja a mais. Não seja meio díocre. E agora, eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem melhor. Qualquer dúvida, podem levantar a mão, que a gente responde. Vamos lá. A primeira ação que eu tomo a piano, é uma simples. A maioria de vocês fazem. É uma postagem no Instagram. Hoje, a gente sabe que o Instagram é a rede que mais funciona. Que mais tem engajamento hoje. Mais que o Facebook, mais que o Twitter. A gente acha que essa função é muito simples. Que ela é fácil de fazer. Só que, ao mapear ela no Jornada do Consumidor, eu vi o quanto que ela me custava. O quanto que era trabalhoso, operacional e que não gerava o valor que eu queria. As interações que eu mapeei só dessa postagem, é simplesmente da postagem, de colocar ela no ar e também de responder os comentários. Que isso é uma interação. Se alguém chega e fala que gostou, que é mais informações, eu tenho que ter o trabalho de voltar e responder essa pessoa. Senão, eu vou estar quebrando o processo dele de aprendizado com a minha solução. Já ações do usuário, por alto eu consegui mapear quatro. A primeira, que é ele ver a foto da postagem. A segunda, que é ele ler a legenda da postagem. Isso sempre eu estou pensando de maneira otimista. Qual que é o máximo do ponto que esse usuário consegue chegar comigo? De ações. Depois, curtir a postagem. E, por último, ele comentar na postagem. De necessidades que eu consegui mapear para ele fazer todas essas ações. São, conhecer, ter a primeira impressão sobre a minha marca. E também, pedir mais informações. Pensando, só na primeira ação, que é a de ver a postagem. Ele pode ter os sentimentos positivos. De surpresa, curiosidade e de ter empatia. Sentir que o que eu estou falando é o que ele sente, é a dor, é o problema que ele tem. E sentimentos negativos, como repulsa, desprezo e falta de credibilidade. A falta de credibilidade é um ponto muito importante que a gente sempre tem que pensar na hora de fazer um serviço. Por exemplo, a apresentação que eu estou fazendo. Ela tem GIFs, ela é colorida. Ela é para o público de vocês. Já se eu estivesse fazendo essa mesma apresentação para um grande CEO de alguma empresa de anos de mercado, provavelmente é um senhor mais velho, talvez não seja a credibilidade correta eu colocar um GIF. Então, eu tenho que conhecer muito bem o meu cliente e saber mapear ele para gerar o sentimento bom nele. Aqui, abaixo da linha de visibilidade, já está o backstage, que é os meus trabalhos. É o que eu faço. Aqui eu coloquei três, só para a ação de ver a postagem. Que é escolher a imagem, um banco de imagens, como o Pixabay, Unsplash, Pexels. Editar a imagem dos padrões, colocar ela em uma iluminação, em uma cor mais da minha empresa, colocar a minha logo, melhorar algum detalhe. E o terceiro, que é a própria situação da postagem do Instagram. Eu gosto de dar esse exemplo também, porque bem no início, eu fazia essa experiência muito. Eu sou muito boa em escrever legenda. Então, eu escrevi um texto bem bonito, deixei pronto. Já a menina que trabalha comigo, ela é show de editação. Ela editou, deixou maravilhosa a imagem, muito bonito. Só que ela ficou com a imagem e eu fiquei com a legenda. Instagram, a gente sabe que tem um horário exato de postar. Como a gente não combinou quem ia postar, quem ia simplesmente se logar no Instagram e publicar essa imagem, a gente perdeu tempo, a gente perdeu time. E é para isso que essa ferramenta veio. Para você também não perder o time. E aqui é a tarefa simples de colocar a responsável. Mas algumas pessoas pensam, ah, mas todo mundo lá tem banco de imagem. Eu tiro foto na rua, pego lá, ela também pega. Mas tem que ter uma pessoa responsável por isso. Porque se der qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de priorização, essa pessoa responsável é quem tem que resolver. E já de insights e dúvidas, foi depois de ter percebido que eu fiz isso tudo, olha a quantidade de post-it que eu gastaria, olha a quantidade de tempo que eu posto para postar uma foto que é vista no máximo por três segundos pelo meu cliente. Três segundos. E eu tenho que fazer esse tanto de ação. Eu tenho que fazer todo esse planejamento. Então, o insight e a dúvida que eu resolvi tirar é, tem como eu automatizar isso? Tem como eu melhorar esse processo? Então, aqui ficou completo. Para vocês verem. Eu descrevi apenas uma ação, que era a de ver postagem. Se eu fosse descrever todas que tem dentro de uma postagem do Instagram, como a interação, os comentários, curtir, seguir a outra pessoa, curtir as fotos dela, é um trabalho muito grande. Estou longe de falar que vocês não devem fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Só que vocês têm que planejar melhor o que vocês estão fazendo. E aqui eu trouxe algumas coisas que vocês devem evitar ao completar essa jornada. Essa jornada, ela não foi feita para fazer rápido. Por quê? Porque você não pode ignorar a experiência do usuário. Você tem que fazer ela detalhadamente. E evitar fazer sozinho. Chama sua mãe, seu pai, namorado, amigo. Chama qualquer pessoa. Porque se você fizer sozinho, você só vai ter a visão sua. A visão da dor que você sente. E não a visão do seu usuário. O seu usuário, ele pode sentir essa dor que você mapirou. Mas ele vai ter pequenos detalhes que você não falou. Que você não pensou. Então, não faça sozinho. E não faça correndo. Outra coisa que eu falo muito é da questão de você ter uma visão só como startup. E não colocar o chapéu de cliente. A gente sabe muito bem que quando criamos uma solução, ela veio de uma dor que nós passamos ou alguém próximo passou. Só que você está falando de uma pessoa. E você está falando da sua experiência. Se você colocar o chapéu de cliente, às vezes até do seu cliente que pulou fora. Aquele que testou o seu produto e não quis mais. O que esse cara sentiu? Qual é o problema? Onde eu não melhorei? É esse cara que você tem que pensar. É esse olhar que você tem que ter. Não pense só como você. Não pense só como CEO da sua empresa. E principalmente que é achar que é decoração de parede. Nós mexemos com startup, a gente tem uma mania de imprimir grandes canvas e colar na parede. Não é assim. A gente faz isso, a gente acha bonito, decorativo, o cliente fica louco com aquilo, inovação. Mas se você parar para ler, aquilo nem é atualizado, tá? E isso é uma ferramenta para ser atualizada a cada venda que você fez. A cada interação com o seu usuário. Volte e melhore ela. Os benefícios que você tem. Você consegue mapear muito melhor o seu processo. Você consegue ver. E quando você mapeia e consegue ver todo o seu produto, tudo o que você tem que fazer, você melhora a sua gestão, você melhora a experiência. E sem contar na parte financeira, que você consegue melhorar também. Quando você planeja um produto, um processo bem estruturado, você consegue melhorar o seu CAC. Por que você consegue melhorar o seu custo de aquisição do cliente? Porque você vai saber como gerar experiência para ele. Você vai saber como atingir ele em cheio. Você vai saber que, às vezes, o conteúdo, ele ler um texto, não seja o ideal. Talvez o ideal seja uma postagem rápida. Talvez seja você mandar para ele um vídeo. Algo que realmente ele queira ver. Você consegue também melhorar o lifetime valor da sua empresa. Porque quanto mais experiência, mais engajamento você gera com ele, mais ele vai querer ficar com você. Então, a quantidade de dinheiro que ele vai colocar no seu bolso, só aumenta. E, principalmente, que é encontrar os pontos de atenção. A gente vai falar aqui sobre alguns processos de validação. Para você fazer a validação de algo, você tem que ver uma dor ou alguma interação que você tem que fazer com o seu usuário. E os pontos de atenção são muito importantes aqui. Quando você tiver preenchido esse canvas e você achar que é uma tarefa muito complicada ou tirou algum insight, alguma dúvida, coloque um post-it vermelho. E fique mapeado aquilo para você voltar. Para melhorar esse ponto de contato. E aqui é o que você precisa saber antes de fazer esse mapa. Algo que é muito importante é você conhecer o seu cliente. E eu não estou falando conhecer e simplesmente fazer ou usar essas ferramentas de geração de persona. falando conhecer o seu cliente de verdade. Pesquise sobre ele. E vá para a rua depois de ter pesquisado. Conversa com quem você acha que é seu cliente. Eu vou ensinar aqui como você faz essa conversa, como você faz essa pesquisa. Mas não deixe de fazer isso. Crie uma interação com ele. Saiba o que ele quer, o que ele sente. Saber a noção da rotina dele. As pessoas acham que só saber quem é o cliente, o que ele gosta, por que ele me escolheria é o suficiente. Mas não. Quando você sabe o que o seu cliente acorda e faz, é muito importante. Porque aí você vai atingir ele com o marketing. Então tenha noção do que ele faz desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Só assim você consegue projetar como sua empresa vai melhorar a vida dele. clareza do seu produto e serviço. Não tem como você vender se você não conhece. Conheça o seu produto. Conheça não só o que você faz agora, o valor que você gere agora. Saiba o que você quer fazer no futuro. Saiba o que você quer ser. Eu sempre dou o exemplo do Uber. O Uber, hoje, ele leva uma pessoa de um ponto A para B. Mas esse não é todo o planejamento dele. Ele não quer ficar com isso o resto da vida. Ele quer ser mais. Então pense dessa forma também. Entenda como você vai ser daqui a uns anos. E se planeje para isso. E principalmente ter etapas e fases muito bem estruturadas e validadas, igual as personas. Não adianta você criar uma experiência que você não sabe se é o que o seu cliente quer. Lembra o que eu falei do Simon. Você não tem que fazer uma experiência para você. Você tem que fazer uma experiência para o seu cliente. E se você não tem a visão dele, não tem o olho dele, não tem a opinião, você não planeja o que ele quer. E sim apenas o que você planeja fazer. Entrando em método de validação. Eu falei de ponto de atenção. Quando você cria ponto de atenção, você precisa planejar toda uma experiência para isso. Você consegue imaginar o que você pode fazer. Mas você não sabe se aquilo vai funcionar de verdade. Então você tem que fazer formas de saber se aquilo vai trazer os resultados que você espera. Aqui eu trouxe principalmente sete pontos de método de validação. O primeiro que é voltado para a pesquisa, que é a qualitativa e a quantitativa. E também método de validação de MVP, que é mínimo produto viável. que é o mínimo que você pode fazer para gerar o valor que você quer. Que foram o fumaça, o concierte, o mágico de ósseo, o teste A-B e o protótipo funcional. Explicando melhor para vocês, o que é uma pesquisa? Pesquisa é quando você escuta o seu cliente. Tem uma coisa que é uma diferença entre ouvir e escutar. Quando você escuta, você pensa, você reflete a respeito. E é esse posicionamento que você tem que ter. Você que é o CEO, que estrutura a sua empresa. Não é simplesmente deixar o seu cliente gritando do outro lado e você tampar os ouvidos para ignorar tudo que ele está falando. Aqui eu trouxe a pesquisa qualitativa. Qualitativa são perguntas abertas. É realmente quando você quer ouvir o seu cliente, quando você deixa ele falar. Na qualitativa é como se você fosse um entrevistador. Se você quer saber se a pessoa quer alguma coisa para aromatizar a casa, comece a perguntar para ele se ele gosta do cheiro de casa, como que ele limpa, se ele sente necessidade. E é um ótimo momento para você testar o quanto ator você é. Sabe aquela cara de esse é o momento? Finge que você não está entendendo o que ele está falando. A gente tem uma mania de quando a pessoa faz uma cara de que não está entendendo, a gente continua falando e falando e falando. E é aí que você vai ter respostas. É aí que você vai entender o que o seu cliente quer. Nunca esqueçam disso. E é pesquisa quantitativa. É aquele momento onde você não tem que conseguir coletar 20, 30 respostas. É mil, duas mil. Você quer saber é a quantidade, a maior amostra possível para você projetar o seu serviço. E é quando a gente recorre ao Forms, a essas plataformas de pesquisa, onde você faz uma pergunta e lança para todo mundo, por WhatsApp, por Facebook. E sempre lembram que o nosso Facebook, o nosso WhatsApp é um tanto como igual a gente. Como é que você tenha uma, duas, cinco pessoas um pouco diferentes, tenta mandar no maior espaço possível. Entre em grupos que você não entraria no Facebook, manda lá, pegue grandes números, se preocupe em ter números diferentes. E algo que é muito perigoso na pesquisa quantitativa é a forma que você faz as perguntas. Por isso, eu coloquei qualitativas primeiro. Quando você faz uma pesquisa qualitativa, você entende quais as perguntas que são importantes para o seu negócio. Você entende quais as respostas que você quer dos seus clientes. Então, na hora de fazer a quantitativa, você vai conseguir filtrar melhor para não enviesar as respostas que você vai receber. Não direcionar para o que você quer que o seu cliente falhe, que é um erro muito comum. A gente tem uma visão de querer que as nossas respostas que a gente vai ter seja só uma réplica do que a gente já pensa. E isso não está certo. Falando em MVP, essa imagem já é bem conhecida. A gente sempre vê. MVP não é simplesmente criar a roda do carro. É você fazer o primeiro objeto, o primeiro protótipo do que vai te levar de um ponto A a B. MVP, você tem que entregar a sua proposta de valor. senão isso não é um MVP. Isso é só uma etapa do seu processo. Sobre o MVP Fumaça. O MVP Fumaça tem alguns cases bem legais, como o do Dropbox, que eles fizeram para validar a ideia e começar a fazer todo o serviço, um vídeo. Um vídeo simples no YouTube. Essa apresentação eu posso mandar para vocês. Meu e-mail vai estar no final. E aqui tem um link do primeiro vídeo que o Dropbox fez para coletar pessoas interessadas. Então, o MVP Fumaça é para ver quem tem interesse e se alguém vai ter. Você consegue medir. E isso é muito feito hoje por lente page. Páginas únicas, como essa que eu peguei na Rock Content, que é um startup daqui de BH. Eles mesmos têm uma ferramenta de criação de lente page, que é uma página para você oferecer algum produto. E nele, quando você oferece alguma coisa, você vai coletar o e-mail, nome, telefone da pessoa. E assim você começa a criar a sua primeira base, base de lead para depois eles virarem seus clientes. O MVP Concierge. O MVP Concierge, para mim, eu acho que nada exemplifica mais do que aqueles operadores de para e siga. Quando você está viajando e tem aquelas pessoas com as placas na beirada da estrada para parar os carros e os outros seguirem. Isso é um MVP Concierge. Concierge é quando o seu cliente sabe que aquilo não existe de solução tecnológica. Não existe o produto real. O que existe é um mini protótipo do que você pode fazer. Então, por isso, quando eu olho um operador de pareciga, eu sei que é um Concierge. Porque eles estão entregando a proposta de valor deles, que é ou parar o carro ou falar que o carro pode ir, mas não tem nenhuma tecnologia envolvida. Não teve um poste feito, não teve uma estrutura feita, não tem um sinal. tem uma pessoa segurando uma placa. MVP Mágico de Oz. Por mais que tenha um nome Mágico de Oz, a primeira coisa que eu penso é naquele filme Fábrica de Chocolate. Não sei se vocês se recordam dos Upa-Lupas da Fábrica de Chocolate. Eram pequenos bonequinhos que, para a gente ver aquela tanto de doce, ver cachoeira de chocolate, eles tinham que trabalhar. E trabalhar muito. Então, o que você via lá não era nada aproximado do que eles estavam fazendo no backstage. E eu trouxe aqui também o case da Easy Taxi. É uma startup brasileira criada no Startup Weekend. O primeiro MVP deles foi simples. Eles fizeram uma landing page onde a pessoa sinalizava o endereço onde ela estava. E eles, por trás, recebiam um e-mail falando que a pessoa mandou o endereço, pegavam o telefone, ligavam para todas as cooperativas de taxis, até arrumar um táxi. E quando ele arrumava, ele passava o endereço e aí sim o táxi ia pegar a pessoa no lugar. Isso é um mágico de oz. Porque os clientes faziam a mínima ideia que aquilo não era automatizado. Eles achavam que tudo estava acontecendo assim, magicamente. Eles colocavam o endereço e o táxi aparecia. Mas não. Tinha todo um trabalho por trás de ligarem, de falar com o taxista e dele ir até o local. Aqui eu trouxe o teste AB. O teste AB, ele pode servir sim para validação. Mas ele é usado normalmente ou no marketing, no comercial, para testar coisas como o e-mail marketing que eu trouxe do próprio Hubble que a gente está testando o e-mail marketing para as startups escreverem. A gente primeiro teve uma conversão muito baixa com o segundo e-mail que foi o primeiro que a gente mandou. Que é conheça o novo hub de inovação de Minas Gerais. Não falava dos parceiros, não trazia a questão de fazer negócios. Já no segundo e-mail que a gente mandou, a gente teve uma conversão três vezes maior. Porque a gente simplesmente usou o nome do banco e falar que eles querem fazer negócio. Porque a gente percebeu que a forma de comunicação estava errada. E assim a gente testou até saber como o cliente queria ouvir, como o cliente queria receber essa comunicação. E aqui também que o teste AB é muito usado em UX Design. Que as pessoas, quando a gente pega um celular e a gente sabe onde está aquele ícone, as pessoas fazem teste com isso. Colocam um ícone para alguns perfis de pessoas. Na esquerda, outros na direita. Isso para testar. E saber qual converte melhor. Onde que as pessoas clicam mais? Então, o teste AB é feito para melhorias. Então, quando você fizer toda a sua jornada e saber que você tem melhorias para se fazer, o teste AB é uma ótima opção. Por fim, o protótipo funcional. Aqui eu trouxe o primeiro iPhone. Não é um MVP barato igual os outros que eu falei aqui. São MVPs caros, os protótipos funcionais. E eles devem ser feitos principalmente quando são hardwares. Quando são softwares, todos os outros se aplicam muito bem. Concierge, mágico de oz, até o fumaço. Já quando você está trabalhando com hardware, para você entregar a sua proposta de valor, você precisa criar um protótipo. E aqui é o primeiro iPhone que não tinha nem um pouco do que tem hoje. Nem metade, nem 10%. Mas mesmo assim, ele cumpria a sua função de passar a proposta de valor de ser diferente, trazer um design diferente, uma melhoria no software, no processo, na usabilidade de um celular. E isso tudo é para deixar o cliente de vocês assim. Esse tipo de validação, e não só o cliente, é o vocês, é os investidores. Porque só quando eles estiverem assim, aí sim você gerou a experiência que você precisava. você cumpriu a expectativa deles. Você entregou a mais. E dessa forma que o seu boca a boca vai funcionar. É assim que você vai fazer o seu serviço recorrente e trazer cada vez mais receita. Reforçando, agora vocês sabem como gerar uma experiência, como validar. O Hubble está de inscrições abertas. A gente vai até dia 25 de dezembro, 25 de novembro, coletando fintechs e manejamento de softwares. é totalmente equity free e de tração de negócios. Então a gente vai fazer vocês trabalharem com os maiores clientes do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigada. Deixo aqui meus contatos. Uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigado.